98 Futebol Clube Não joga bola, só quer reclamar E o Bernard tá ficando manjado Não joga nada se alguém marcar O campeonato já era, que coisa mais linda O Fluminense disparando mais ainda E o Guilherme com a bochecha toda inchada Lá vem o galo, flanela na parada Lá vem o galo, flanela na parada Lá vem o galo, galo, galo Lá vem o galo, galo, galo E agora, quem poderá nos defender? Eu! Ah, o Chapolin jubilosso Não contavam com minha astúcia?